Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Nesta belíssima quinta-feira no CT do Rio Branco O técnico Bruno Monteiro está ali, sabe da responsabilidade dele para o jogo de domingo E ele faz um treino coletivo nesse momento Em nome da Taquigawa, Verágua, IP Imobiliária, Arassuper, Rede Pontes Limpeza, Rio Imobiliária, Sesc e Taquigawa E um novo reforço chegou para o Estrelão, que é o zagueiro Hugo Chegou do Rio de Janeiro e agora vai reforçar o Estrelão, não é Hugo? Primeiramente, boa tarde Agradecer a Deus pela oportunidade que tem me dada E da diretoria também É importante esse primeiro dia aqui, já conheci o elenco, conheci o grupo Conheci o treinador E eu vim para integrar, para galgar coisas maiores vezes com meus companheiros Você é carioca, primeira vez que vem para o Norte Isso, primeira vez aqui no Norte Joguei mais no Nordeste Mas espero fazer um trabalho bom aqui também Nós já temos um jogo importante domingo Vamos ver, né? Se estiver, vamos classificar Ô Hugo, quais os clubes que você jogou no Nordeste, o último? O último, o último no Nordeste foi Afogados da Engazeira Afogados Afogados da Engazeira E o último do Grande Rio? O último do Rio foi Campo Grande Você é um zagueiro xerifão? É um pouco o que o jogo precisa Às vezes um pouco de qualidade Às vezes a gente consegue colocar a bola no chão E às vezes precisa, cara E o seu sonho é fazer uma grande campanha na Série D? Claro, claro Não está meu sonho, mas acredito que eles estão aqui E eu espero encorpar mais esse tempo Eu espero agregar com os meus companheiros Para que juntos alcançamos o objetivo E os nossos objetivos Obrigado e boa sorte, viu? Sim Muito bem Terminado o treino do Rio Branco, nesse momento Nesta quinta-feira Eu vou aqui me aproximar do comandante Bruno Monteiro Ele que tem esse jogaço de domingo contra o Maitá Comandante E foi mais um dia de trabalho Visando o grande jogo de domingo Sem dúvidas, Chico Uma grande tarde de trabalho Os atletas empenhados, focados Sabendo, acima de tudo, a responsabilidade Que nós temos Temos tido uma semana bem Bem intensa Competitiva Os atletas que subiram Agora do sub-20 estão agregando bastante nos meus trabalhos Estão começando a entender Aquilo que é estar na categoria de futebol profissional Que tem uma diferença em relação ao futebol de base É um jogo mais intenso É um jogo mais competitivo E eles estão agregando bastante Para que a gente tenha uma semana de mais qualidade Para a gente fazer um jogo também forte, competitivo Com grande desempenho E conseguir, acima de tudo, a vitória Que nos projeta essa classificação Vai ter mudança no time para domingo? A princípio, a gente vem buscando algumas Testando algumas formações, algumas possibilidades Para a gente voltar a ter um bom desempenho E conquistar a vitória do meio Bruno, naquele jogo A torcida fez uma pressão Lá falando seu nome Para escalar fulano, escalar beltrano Você é acostumado a sofrer essas pressões? Como treinador? É normal, o torcedor é coração Ele não é razão E o torcedor que paga seu ingresso Ele quer ir para ver seu time ganhar Quer sempre ver seu time vencendo Infelizmente, quando a vitória não vem É normal, o treinador serve como bode expiatório Para que a torcida tenha a quem cobrar E isso é normal, aceito as cobranças As cobranças são válidas As cobranças nos motivam a trabalhar E o mais importante é ver o estádio A cada jogo crescendo O número de torcedores do Rio Branco Que tem voltado a ir acompanhar o time E desde já conto, mais uma vez Com a presença de todos vocês Porque sem vocês, a caminhada estaria mais difícil ainda Então vocês têm sido importantes Peça fundamental Nosso 12º jogador Para que a gente busque essa vitória E de vez, crave a nossa classificação Para a segunda fase Obrigado e boa sorte para você, tá? Está aí o comandante Bruno Monteiro Falando do trabalho dessa quinta-feira Já avisando esse importante compromisso Que tem no domingo contra o Maitá Rumo à classificação para a segunda fase Fechou aqui?